Uma jovem deu à luz na casa de um amigo e com a ajuda de vizinhos, sem dúvidas de fora da zona da mata. A rua estava lagada por conta de um temporal. Aí o SAMU não chegava. Resultado, a vida chegou primeiro. A foto da mãe com a filha Vitória nos braços foi tirada pelos vizinhos, minutos depois da menina nascer. Eles também registraram o momento em que o cordão umbilical foi cortado após o parto, na casa de um amigo da jovem de 25 anos. A moça passou mal e o neném acabou de nascer. Glória a Deus. Deixa ele assim, gulhadinho. Sulamita entrou em trabalho de parto durante um temporal. A rua onde ela mora ficou inundada. Quando a enchente diminuiu, a jovem foi em busca de ajuda. Era por volta de duas horas da madrugada quando uma moradora ouviu gritos desesperados na rua. Ela olhou pela janela e percebeu que era Sulamita. A jovem vinha no meio da lama, meio agachada, com a mão entre as pernas e dizendo que estava dando à luz. Essa moradora começou a pedir socorro ao observar os obstáculos que a gestante tinha que enfrentar para chegar até esta casa, que é de um conhecido dela. Aí eu peguei e gritei, põe ela para dentro e põe ela para deitar. Aí ela saiu com a mão já entre as pernas e eu falei, João, João, essa criança vai nascer, vai cair no chão. O seu João é amigo da Sulamita. Assim que ela chegou aqui pedindo socorro, ele deixou ela entrar. O senhor levou um susto quando ela falou que o neném estava nascendo, seu João? Eu levei um susto, nunca imaginei. Primeira vez, né? Foi muito susto. Ah, foi bastante susto. Edivânia percebeu a gravidade da situação e chamou o SAMU, mas as condições do local dificultaram a chegada do atendimento médico. Aí eu segui as instruções do SAMU. Ercília é técnica em enfermagem. Já acompanhou partos no hospital, mas nunca imaginou que um dia teria que ajudar uma criança a nascer em condições tão complicadas. Eu fiquei um pouco nervosa e até porque a situação ali era precária, não tinha tudo o que a gente precisava, né? Ver a menina saudável depois de tudo deixou Ercília feliz. Fiquei muito emocionada. Na hora que eu cheguei lá, vi que toquei de gente lá, né? Edmilson participou do mutirão de vizinhos para ajudar Sulamita no parto. O nome, Vitória, foi uma sugestão do motorista. É porque é uma vitória não só da mãe e da filha, né? Não tem nem palavras que eu já estou ficando emocionada. Foi uma vitória mesmo.